Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR. A portaria que regulamenta a renegociação da dívida dos Estados e Distrito Federal foi publicada hoje no Diário Oficial. Pela legislação, o prazo para pagamento dos débitos vai ser alongado em até 20 anos. A redução extraordinária da prestação mensal das dívidas também está prevista na portaria. Nós conversamos com um economista para saber como essa lei vai ajudar na recomposição dos caixas dos governos estaduais e ajudar a melhorar a prestação dos serviços públicos. A população, no final, é que vai ser beneficiado. Quando você ajuda a resolver o problema fiscal dos municípios e que possibilita que eles passem a comprar os bens essenciais para a população e ofertar os serviços necessários, a população é que vai ser a beneficiária. Hoje ela está sofrendo pela dificuldade fiscal dos municípios. Com essa medida, ela certamente vai ter um início de melhora da oferta de políticas públicas e das condições nos diversos municípios. Foram anunciadas mudanças na política nacional de atenção básica da saúde. A meta é melhorar a prestação de serviços para a população. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que as mudanças foram propostas pelo Conselho Nacional de Saúde e que vão ampliar o financiamento da atenção básica. Nós estamos empoderando os municípios que têm plano municipal de saúde, Conselho Municipal de Saúde, o vereador vai a cada quatro meses na Câmara Municipal prestar contas das ações da saúde. Então, nesse sentido, isso é a continuação desse processo de empoderar o município. Então, eu quero deixar claro que, quando a gente fala em ampliar o financiamento, é porque nós passaremos a financiar equipes que não estão no padrão que foi estabelecido, serviços que não estão no padrão que foi estabelecido. Assim como foi falado da unidade fluvial, que não dá para bater pontas 8 e depois voltar para o almoço, não existe. O cara vai sair navegando e vai ficar três dias navegando. O gestor tem que dar uma solução de remuneração para aquela equipe. Também nós temos as unidades de 22 horas. Muitos municípios têm unidades básicas que atendem até 22 horas para atender o autônomo, que não pode perder o dia de trabalho para ir na UBS. Ele vai após o expediente para atender determinados setores. E tem muitas no Brasil. Os conselhos existem na esfera pública para aproximar os cidadãos do planejamento das políticas públicas. A gente viu aí com o ministro da Saúde que mudanças sugeridas no Conselho Nacional de Saúde vão ser colocadas em prática pelo governo. E um outro conselho que se reuniu nesta semana foi o de Desenvolvimento Econômico e Social, conhecido como Conselhão. O grupo, formado por representantes da sociedade civil de diversas áreas, assessora diretamente o presidente da República. A repórter Luana Karen acompanhou. O grupo discutiu o andamento de sugestões para educação básica, o agronegócio, a desburocratização, a produtividade, a competitividade e o ambiente de negócios. Entre as recomendações para educação está a formação continuada de professores e a digitalização das escolas. Nós estamos satisfeitos. Acho que as sugestões foram bem consideradas. E a nossa impressão é que estão levando a sério as sugestões do Conselho. Outra recomendação do Conselho foi ampliar os cuidados para a primeira infância. A partir da sugestão, foi criado um comitê que vai articular medidas para atender aos pequenos. É para objetivar, articular todas as políticas de primeira infância no Brasil. A partir do princípio que a questão da primeira infância é uma questão prioritária para o governo e é onde se pode realmente fazer uma grande transformação na sociedade. Em março, os integrantes do Conselhão fizeram 15 sugestões ao presidente da República. Em maio, vieram outras 15 recomendações. Algumas delas já se tornaram realidade, como a implantação do Conselho Nacional de Desburocratização, a modernização da legislação trabalhista, a simplificação do atendimento aos usuários do serviço público, o lançamento de novo modal no Portal Único do Comércio Exterior e um conjunto de medidas para o agronegócio. Por determinação do presidente, o Conselho encaminhou, e a gente já está dando solução, a questão de fazer um novo censo agropecuário. Também a questão de um novo seguro rural, a ampliação desse seguro rural, uma reformulação está em andamento e nós devemos apresentar em breve a Casa Civil e a esse Conselho também. O Conselhão, como é chamado o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, foi criado em 2003 para discutir políticas públicas e propor ao presidente da República medidas que estimulem o desenvolvimento do país. O grupo conta com representantes do governo e da sociedade civil, como pesquisadores, professores, sindicalistas e empresários. Muito importante o que o governo está fazendo, levar os representantes e os ministros para dentro, representantes de órgãos do governo, para dentro do Conselho, para debater, para analisar, para já receber sugestões, já saber aquilo que o Conselho está produzindo e para depois, através da reunião do Pleno e das reuniões de avaliação, se ter os resultados práticos, efetivos, daquilo que foi apresentado. Legenda Adriana Zanotto